Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas, segundo Samuel 22, 29. O apagão de 1985 é considerado o primeiro grande blackout da história do Brasil. O estado mais afetado foi São Paulo, onde 271 cidades ficaram sem luz. Durante três horas, a falta de energia elétrica causou só na capital 50 acidentes de trânsito por causa dos semáforos desligados, com a morte de duas pessoas por atropelamento. A falta de luz atrapalha e transtorna nosso dia a dia. Aliás, a luz é essencial à vida no universo. O relato de Gênesis começa dizendo que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Gênesis 1, versículo 2. Nesse cenário sombrio, a primeira providência de Deus foi criar a luz. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis 1, versículo 3. A luz é tão importante que a Bíblia identifica o próprio Deus com ela. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João 1, versículo 5. O candelabro, citado no texto de Levítico, ficava na tenda do encontro, o santuário dos judeus, durante a época de caminhada no deserto. Suas sete lâmpadas de azeite deveriam ficar acesas a noite inteira, do entardecer ao amanhecer. O fato de iluminarem uma mesa próxima, onde havia doze pães que representavam o povo de Deus, ilustra o fato de que os filhos de Deus devem permanecer sempre na luz de Cristo, que disse Eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, versículo 12. Mas também, a palavra de Deus tem uma função iluminadora. Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Se viver um apagão elétrico já causa muitas dificuldades, a escuridão espiritual, decorrente de viver longe de Deus, só traz uma certeza. Ela não acabará bem. A boa notícia é que ninguém é obrigado a continuar no escuro. A segurança de um caminho iluminado, o único que conduz a vida eterna, está disponível a todos que se aproximarem de Jesus e viverem conforme sua palavra. Se Cristo for a luz da sua vida, as trevas espirituais do mal serão derrotadas. Amém. 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 Amém.